Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com uma novidade muito legal. Na verdade, é uma novidade para muitos e para alguns, talvez você já saiba isso, né? Mas é uma parada muito interessante, é um experimento, é uma maneira de você visualizar o braço do instrumento de uma outra forma. Existe o ponto positivo e também existe o ponto negativo. Vamos falar primeiro do ponto positivo. Eu sei que você está curioso, fala, mas o que é isso? Calma lá, nós já vamos chegar lá. O ponto positivo é a visualização como um todo no braço do instrumento. As conexões entre as frases, tanto escalas, os arpejos, saltos de corda, aquela digitação complicada de uma escala devido à afinação do instrumento. Neste caso, tudo fica muito fácil. Você enxerga o braço, parece que faz assim, ó, na sua mente, fala, meu Deus do céu. E eu fiz essa pergunta para mim. Por que eu não aprendi a tocar dessa forma? Eu aprendi a tocar como todo mundo, com afinação da guitarra padrão. E eu não aprendi dessa forma. Meu, eu acredito que se eu tivesse já estudado desde o começo dessa forma, eu ia tocar bem melhor. Mas é isso daí. E o lado negativo que eu vejo é que você vai ter que reformular todas as suas escalas. Você vai ter que reformular todos os seus acordes. Então, basicamente, é quase que aprender tudo de novo. Mas é claro, quando você já tem uma técnica, uma destreza, fica mais fácil. Mas eu acredito que leva alguns anos para você tocar com a fluência que você toca hoje, desta forma. Então, eu vou lhe mostrar esse segredinho. Então, vamos ver como vai rolar essa mágica. Primeiro, a guitarra está afinada de forma tradicional. Primeira nota aqui, o Mi, certo? Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Beleza? Então, aqui você tem a guitarra afinada de forma tradicional, como nós estamos sempre acostumados. Essa afinação, ela tem quartas, certo? Porém, o que ferra um pouco a nossa vida é a terça que ocorre da corda de número 3 para a corda de número 2. Então, se você tem a primeira nota, que é o Mi, eles pensaram da seguinte forma. Quem pensou, eu não sei. Daí você coloca aqui nos comentários que eu aprendo também. Então, quando você tem a nota Mi, a quarta nota de Mi, pensando, ó, Mi, Fá, Sol, é Lá. Logo, a quinta corda é Lá. Beleza. Temos a primeira, certo? O Mi, a quinta corda, que é um Lá. E a próxima, como que nós vamos afinar? Vamos afinar assim, ó, Lá, Si, Dó, Ré. Coloca Ré aqui, beleza? Em quartas, certo? Empilhamento de quartas, sendo a primeira. A tônica e a quarta, certo? Tônica Mi, quarta, Lá. Agora, o Lá vira tônica. Qual que é a quarta de Lá? Ré. Beleza. Então, vamos assim, né? Quarta de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, por isso que a corda 3 é Sol. Lindo, maravilhoso. Vamos seguir aqui. Sol. Pensando na quarta. Sol, Lá, Si, Dó. Beleza. Vamos colocar Dó. Daí chegou o Gui Infeliz e falou assim, não, velho. Coloca uma terça ali. Coloca a nota Si. Deu, cara, meu, a gente já está vindo tão bonitinho assim, de quarta em quarta. Por que a gente vai colocar a nota Si ali? Também não sei. Sei lá, Deus. Se foi para facilitar os acordes, alguma coisa assim. Não fui eu que inventei aqui, né? Mas daí alguém lá falou, então tá bom, coloca a terça. Daí o que rolou? Da corda número 3 para número 2, ficou um intervalo de terça maior, sendo Sol, Lá, Si. Certo? Intervalo, por exemplo, Sol mais um tom Lá mais um tom Si. Um intervalo aqui de terça maior. Então, quando você toca da corda de número 3 para 2, é um intervalo de terça maior. Beleza? Daí o cara falou, meu, bora continuar na quarta, mas deixa aí a terça. Daí a Si. Certo? A corda 2 ficou Si. Então, Si, Dó, Ré, Mi. Beleza, Mi. Voltou. Então, ficou um empilhamento de quarta até um pedacinho, depois veio uma terça maior e depois finalizou ali com o último intervalo. Tônica, quarta. É por isso, meu, que muitas coisas acontecem quando você afina a guitarra. Você faz um harmônico aqui no Mi, daí faz aqui. Certo? Que é a mesma nota. Para você afinar, daí você vem aqui, vem aqui bonitinho, vem aqui bonitinho, vem aqui, pronto, já não deu certo. Porque o intervalo é de terça e não de quarta. Por isso que a gente faz assim, bate um harmônico, toca essa nota, bate aqui, aperta aqui, meu, a gente faz um escambau para afinar logo essa parte. Daí, por último, fica legal, né? Você bate o harmônico aqui na 12 e aqui, porque é o intervalo de quarta. Logo, você vem aqui bem bonitinho, Lá com Lá, Ré com Ré, Sol com Sol, já não deu certo, né? Tem que vir aqui. Beleza, Si, vem aqui. Então, esse danado aqui que complica muita coisa, mas também facilita em outras coisas. Sempre nós aprendemos a afinar a guitarra dessa forma. Agora, teve um cara, né, injuriado da vida, falou, meu, estou de saco cheio de ficar fazendo assim, assim, quando chega aqui na corda número 3 para 2 não dá certo. Então, eu vou afinar essa coisa aqui, para ficar tudo igual. E aqui, vou afinar também. Né? E daí, vai ficar tudo certinho, certo? Então, a primeira nota ainda continua sendo aqui um Mi, beleza? Vamos aqui. Vamos afinar aqui, a primeira nota é Mi, a outra fica o Lá, a outra fica um Ré, deu Sol, né? E aqui virou um Dó, e aqui virou um Fá. Meu, agora, o que vai ocorrer aqui? Nós vamos modificar a afinação da guitarra. Agora, ficou tudo em quarta. Quando você tem a nota Mi, que a gente já tinha, né? Então, Mi, Lá, Ré, Sol. Até a corda de número 3 fica igual, como você toca, porém, o que vai modificar é a corda de número 2 e a corda de número 1. E assim, ela vai ficar certinha em quartas. Tônica Mi, qual que é a quarta de Mi? Lá. Tônica Lá, qual que é a quarta de Lá? Ré. Agora, tônica Ré, qual que é a quarta de Ré? Sol. Agora, qual que é a quarta de Sol? Qual que é a quarta de Sol? Dó. Qual que é a quarta, ó, Dó. Qual que é a quarta de Dó? Fá. Agora ficou, tônica, quarta, tônica, quarta, tônica, quarta, tônica, quarta, tônica, quarta. Ou seja, a guitarra ficou afinada em quartas. Agora fica tudo legal aqui, ó. Meu, por que que não fizeram isso? Tudo bonitinho, né? Mas não, quiseram complicar. Bem interessante isso daí. Agora, vamos analisar isso aqui na prática. Existe várias e várias possibilidades, ou seja, é aprender as escalas tudo de novo, mas vou lhe mostrar algumas coisas que tenho certeza que você vai curtir muito. Então, fica ligado aí. Fala aí, meus queridos, beleza? Sim, hoje é dia de maldade total. Aqui é o Jorge, Jorge, meu Raquel. Estava com saudade de mim? E você, menina do dislike? Também estava com saudade de mim? Sim, eu voltei. Sim, ratão. Tá bom. Tchau, Tchau, É, meus queridos, é o dia de maldade Então aqui, você tem a pentatônica menor com sétima Vamos supor ré menor com sétima E você só vai tocar até a corda de número 3 Veja só Beleza Até aqui eu sei O que eu posso fazer mais? Meu, é a mesma coisa É a mesma digitação É só você andar em tom à frente Começando na corda de número 4, casa 12 Espera aí, Gustavo, é a mesma digitação? Sim, é a mesma Fala, meu Deus, me apaixonei já por essa digitação Nossa, acaba ficando muito simples, né? Você fala aí, e a Blue Note? A Blue Note é pior? Curtiu essa dica? Deixe teu like aqui no vídeo, ajuda muito E essa informação, uma beijada pra você Espera aí, será que eu não mereci teu like ainda? Você sabe que meninos de YouTube adoram likes Espera aí, petatônica menor com sétima de ré Começando na corda de número 5, veja lá Pô, espera aí, Gustavo, a digitação ficou bem retinha assim Claro que na corda de número 5, ficou igual antes Por quê? Porque nós não alteramos a afinação Puxa, que legal, meu Espera aí, eu posso dar um bend aqui na 2? Opa, espera aí Eu já tenho a Penta aqui, tô feliz Pô, fiz uma conexão Curti Pera aí, na corda número 1 é igual? Não Na corda número 1 a gente toca assim Fala, já não gostei É, nem tudo é maravilha, né? Mas estamos indo bem Beleza Você fala assim, Gustavo Eu sou um guitarrista shred, sou um guitarrista que toca frases rápidas, mirabolantes Você é esse guitarrista malvadinho que gosta de fazer shred guitarra, meu garoto Então vamos utilizar o arpejo Pegando aqui, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor Fala assim, Gustavo, mas eu não gosto de estudar muito Eu só sei isso Eu te digo que só isso já tá bom Claro que não, né? Mas, por enquanto, pra essa Free Lesson Está maravilhosamente bom demais Olha, legal Eu posso fazer a Penta Nossa, eu fiz o arpejo e voltei na Penta Os professores online me detestam Porque eu sou o Mr. M Sim Então beleza Fala, e daí, Gustavo Você só sabe aquele pedacinho só? Não, mas com essa afinação Eu posso correr aqui E fazer a mesma coisa É mágica Nossa, eu virei o rei do arpejo agora Eu vou fazer a Penta Eu vou fazer a Penta Peraí Tem mais dica? Tem mais dica? Então é isso daí Se você gostou, deve bater Se você gostou dessa dica Ainda essa semana, tem mais Então, se inscreva no meu canal Curta os vídeos Compartilhe com os amiguinhos E bora espalhar a maldade Isso aí Gustavo Guerra Andalworlds Tech News Tchau E aí E aí